Tiaguinho também se aproximou, o Hernandes girou, Felipe em boa condição, recebeu, vai fazer o gol, bateu, GOOOOOOOL!!! 1 do Atlético, Felipe, número 9, no lançamento ele tinha condições, sim senhor, saiu de trás, recebeu e tocou. Não só tinha condições, como o toque, o toque foi espetacular, o América que joga ali com 3 zagueiros, ficou totalmente batido, os 3 zagueiros estavam batidos, de ele o Felipe não perde, não perde chance. Marino limpou bem a jogada, teve a falta, teve a falta em cima do Tiaguinho, é frontal, Marcio foi lá para fazer a cobrança de falta para o Atlético, tem por ali também o Felipe, partiu para a bola, Marcio tentou, bateu, colocado, GOOOOOOOL!!! Marcio, na cobrança de falta perfeita, ele mandou no ângulo, de longe, olha a cobrança do Marcio, o Atlético faz 2 a 0 em cima do América. Eu dizia há pouco, que jogar com os pés é com o Marcio mesmo. César, e a falta batida pelo Marcio, ele fez uma curva, passou por trás da barreira. Levantou o Tiaguinho, olha o aceldo, GOOOOOOOL!!! O do Atlético, quem subiu foi Gilson, o zagueiro estava lá para conferir, Gilson faz o terceiro do Atlético. Atlético, 3 a América, Mineiro 0. Olha aí o Gilson, que cabeçada forte, na cobrança de falta do Tiaguinho. Atlético, 3 a 0. Carneto vai levantar na área, é uma chance para o América, levantou, a bola desviada, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O do América! Na cobrança de falta teve o desvio, e o América diminui. Outra vez, a bola levantada na área, subiu o jogador do América e o Paulo Henrique. Vamos ver outra vez. Quem tocou na bola foi o Paulo Henrique, e o América diminui com este gol contra de Paulo Henrique. Agora tem que ver se o árbitro vai dar o gol para o Thiago Carleto, ou se vai dar o gol contra do Paulo Henrique. Ganhou o Pituca, agora sim, no Anailson, de longe, GOOOOOOOL!!! Um golaço para a despedida de Anailson do Atlético. Ele pegou de primeira e cobriu o goleiro, e fez o quarto gol do Atlético. Anailson! Bateu por cobertura, o goleiro estava um pouquinho adiantado. É o toque consciente, né, Sérgio, do craque. Aquele craque que antevê a situação, que vê a possibilidade de fazer o gol. Dá um toque sutil, mas sutil, um belo golpe com o maior sucesso, né, a participação do Anailson em toda a sua trajetória. Partiu para a bola, Felipe. Levantou a cabeçada. GOOOOOOOL!!! Paulo Henrique! Chegou desviando de cabeça, sempre tinha feito um gol contra. Agora foi lá e descontou. Compensou, né, Sérgio? Subiu com estilo. Olha que cabeçada do Paulo Henrique. Atlético, 5 América Mineiro, 1. Compensou pelo gol que ele fez contra e agora foi lá, né. Pagou com um belíssimo gol de cabeça. Boa!